Fala aí galerinha do canal Jefão TV no YouTube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol para vocês, mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, ou o seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV e vamos tentar pegar 80 mil inscritos esse ano de 2024, pronto, com a ajuda de vocês e agora sem enrolação, vamos para o vídeo galera, veja a tabela de jogos do Vasco da Gama no segundo turno do Campeonato Brasileiro Série A 2024, veja contra quem o Vasco da Gama vai jogar esse segundo turno do Campeonato Brasileiro Série A 2024 Na vigésima rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024, a equipe do Vasco da Gama vai enfrentar o Grêmio, o jogo vai acontecer no domingo, dia 28 de julho de 2024 Estádio da partida Arena Condá, horário do jogo, 4 horas da tarde, horário de Brasília Na vigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024, a equipe do Vasco da Gama vai enfrentar o Bragantino, o jogo vai acontecer no sábado, dia 3 de agosto de 2024 Estádio da partida São Januário, horário do jogo, 7 horas da noite, horário de Brasília Na vigésima segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024, a equipe do Vasco da Gama vai enfrentar o Fluminense, o jogo vai acontecer no sábado, dia 10 de agosto de 2024 Horário do jogo, 9 horas da tarde, horário de Brasília Na vigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024, a equipe do Vasco da Gama vai enfrentar o Criciúma, o jogo vai acontecer no domingo, dia 18 de agosto de 2024 Estádio da partida, Heriberto Rilse, horário do jogo, 4 horas da tarde, horário de Brasília Na vigésima quarta rodada do Vasco da Gama vai enfrentar o Atlético Paranaense, o jogo vai acontecer na segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024 Estádio da partida São Januário, horário do jogo, 9 horas da noite, horário de Brasília Na vigésima quinta rodada do Vasco da Gama vai enfrentar o Vitória, o jogo vai acontecer no domingo, dia 1 de setembro de 2024 Estádio da partida Barradão, horário do jogo, 6 horas da tarde, horário de Brasília Na vigésima sexta rodada do Vasco da Gama vai enfrentar o Flamengo e a partida não conta com data e nem horário definidos Na vigésima sétima rodada do Vasco da Gama vai enfrentar o Palmeiras e a partida não conta com data e nem horário definidos Na vigésima oitava rodada do Vasco da Gama vai enfrentar o Cruzeiro, o jogo não conta com data e nem horário definidos Na vigésima nona rodada do Vasco da Gama vai enfrentar o Juventude e a partida também não conta com data e nem horário definidos Na tregésima rodada do Vasco da Gama vai enfrentar o São Paulo e o jogo também não conta com data e nem horário definidos Na 31ª rodada o Vasco da Gama vai enfrentar o Bahia e o jogo não conta com data e nem horário definidos Na 32ª rodada o Vasco da Gama vai enfrentar o Botafogo e o jogo não conta com data e nem horário definidos Na 33ª rodada o Vasco da Gama vai enfrentar o Fortaleza e o jogo não conta com data e nem horário definidos Na 34ª rodada o Vasco da Gama vai enfrentar o Internacional e o jogo não conta com data e nem horário definidos Na 35ª rodada, o Vasco da Gama vai enfrentar o Corinthians E a partida também não conta com data e horário definidos Na 36ª rodada, o Vasco da Gama vai enfrentar o Atlético Goianiense E o jogo também não conta com data e horário definidos Na 37ª rodada, o Vasco da Gama vai enfrentar o Atlético Mineiro E o jogo não conta com data e horário definidos E na 38ª rodada e última rodada do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro Série A 2024 A equipe do Vasco da Gama vai enfrentar o Cuiabá E o jogo também não conta com data e horário definidos Fala aí galerinha, se vocês gostaram do vídeo, deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam E comente aí, o Vasco da Gama vai fazer uma boa campanha nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro Série A 2024 Comente aí, a sua opinião é importante para o canal Isso ajuda bastante o crescimento do canal E vamos tentar pegar 80 mil inscritos esse ano de 2024 Conto com a ajuda de vocês e até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau E aí